Olá, meu nome é Hayley Robson, sou de Boulder, Colorado. Quero falar com você sobre acompanhar desde o cadastramento. O acompanhamento é extremamente importante e a maioria das pessoas não faz acompanhamento suficiente. Aposto que você não sabia que 75% das pessoas que agem, ou seja, 75% das pessoas que compram algo, que clicam no botão comprar, ou no botão cadastrar-se, ou dizem para você, estou pronta, 75% delas precisam de 7 a 12 contatos com você antes de entrarem em ação. Isso é muito. E eu sei que alguns de vocês estão se sentindo mal quanto a isso, e alguns estão se sentindo inseguros, mas o meu conselho é que vão em frente e continuem a trabalhar na relação. Percebam que usei essas palavras especificamente, trabalhar na relação, em vez de fazer acompanhamento, porque neste tipo de negócio, minha opinião pessoal é que fazer o acompanhamento é nutrir o relacionamento que você está formando com alguém, certo? Significa que, do momento em que você conhece a pessoa, ou do momento em que você fala pela primeira vez das opções dos produtos do Terra, ou da oportunidade de negócios do Terra, a próxima parte da sua jornada será a formação dessa relação. E isso poderá ser conversar com um membro em potencial ou com um amigo, o que nada tem a ver com a pessoa acabar se unindo ao que você faz, e sim apenas fazer a pessoa se sentir segura e à vontade, para que haja um elemento de confiança formado entre vocês dois. A maioria das pessoas, e eu arriscaria a dizer todas as pessoas, compram algo devido a como se sentem com o produto. Compram com base na emoção. E isso quer dizer que sua jornada com a pessoa, e como você a faz se sentir, vai ser o motivo de ela acabar dizendo sim para você. Outra estatística que eu quero lhe passar é algo que meu marido me ensinou no ramo imobiliário. Ele disse que, no primeiro ano, depois que alguém compra uma casa, 70% das pessoas nem se lembram de quem é seu corretor. Isso é muito significativo. E quando faço a relação com este negócio, quando uso essas informações, digo que, se você não estiver constantemente em contato com as pessoas, e informando-as que você ainda está vivo e respirando, elas podem se esquecer de você. O que eu faço pessoalmente em meu negócio é enviar informativos semanais para as pessoas que se inscreveram em minha lista para me seguirem e verem o que estou fazendo. Estou constantemente compartilhando minha vida nas redes sociais. Estou em plataformas como Instagram, Pinterest e Facebook. E 95% do que eu posto não tem a ver com a do Terra ou o meu negócio. É só para manter as pessoas informadas, para que se sintam à vontade e a jornada da formação dessa relação continue, porque mais cedo ou mais tarde, e pode ser seis meses ou um ano ou três anos mais tarde, depois que a pessoa estiver seguindo, recebendo notícias suas e sentindo-se segura e à vontade com você, vai querer se unir a você em sua jornada. Assim, o que eu espero que esteja aprendendo de mim hoje é que você nunca, realmente nunca consegue acompanhar o suficiente. E acompanhar pode ser construir a relação, pode ser um contato, pode ser enviar informativos, pode ser você estar visível para as pessoas saberem que você está vivo nas redes sociais. E assim que começar uma conversa, por exemplo, se alguém apareceu em sua sala ou alguém disse, sim, diga-me mais, se alguém disse que pode estar interessado, então comece uma conversa pelo Facebook, o Messenger ou uma mensagem de texto. Essas são maneiras eficazes e muito usadas de comunicação. E certifique-se de conhecer sua audiência, porque certas gerações não querem receber textos e certas gerações nunca vão atender o telefone. Tenha certeza de que está chegando até sua audiência e da maneira que ela gosta de ser contatada. Isso é muito importante. Agora, um ponto que quero abordar antes de me despedir é que o acompanhamento continua depois que você cadastrou efetivamente a pessoa. Ele não acaba quando a pessoa já é consultor de bem-estar ou cliente preferencial. Na verdade, na minha opinião, seu trabalho só começou. A retenção é muito importante e vai construir para você um negócio duradouro. E espero que essa formação de relações melhore muito depois do cadastramento. E o próximo passo é que você siga acompanhando ela. informando, se comunicando com a pessoa do melhor modo, para que ela possa ser instruída sobre os produtos da melhor maneira, que possa se comunicar com você para usar seus recursos, usar suas comunidades do Facebook, usar os recursos educacionais da Doterra, e se estiver interessada em construir um negócio, que você esteja bem ali, ensinando todas as estratégias para melhorar o desempenho dela e desenvolver suas habilidades. O acompanhamento nunca acaba. Eu estava conversando com um de meus formadores de rede na semana passada e conversamos sobre a diferença entre a Doterra como empresa e outras empresas de vendas diretas. E, de novo, na minha opinião, acho que uma grande diferença é que realmente somos um negócio para as pessoas. E esse negócio não funciona a menos que haja comunicação, a menos que haja construção de relações, a menos que haja uma confiança de longo prazo e amor e apoio sendo construídos. Vá, comunique-se com as pessoas. Acompanhe, acompanhe, acompanhe. Até a próxima. Obrigada. Doterra. Empowered Success. Treinamento de negócio. Olá! Estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar do nosso assunto preferido, o acompanhamento. E falar sobre alguns recursos e ideias que temos e que podemos consultar e utilizar. Eu vou usar o material do Guia Treine especificamente. Esse guia foi criado para ajudar o formador de rede mais novo que iniciou o negócio, chegou agora à classificação de Elite, está pronto para chegar à Premier e depois à Silver. Quando você faz a primeira linha do percurso, quando conseguiu seu capacete de construção, ou seja, de formador de rede, a primeira função que você assume na progressão do seu negócio, o próximo passo é colocar um chapéu de formatura e se tornar treinador. Por isso, o Guia Treine serve para ajudar você a aprimorar as suas habilidades e se tornar ainda melhor nas coisas que aprendemos no processo inicial de construir um negócio e se tornar um formador de rede melhor. Portanto, essa é uma ótima oportunidade de você dominar o conceito, de acompanhar com qualidade e depois treinar outros, não importando a sua classificação. Esse é um assunto de todos nós, não importa onde tenhamos chegado na do Terra e acho que para mim isso ajuda muito, porque ainda sou formadora de rede, eu estou formando novas linhas e lançando novos líderes. Eu gosto de ter as coisas dispostas em um cronograma, então, no Guia Treine, se você for até as páginas internas, no final, que chamamos de página dupla, dá para ver um cronograma, na verdade, dois, chamados de cronogramas do sucesso. O primeiro fala especificamente da experiência do cliente. Falamos sobre os clientes que estão entrando e como lidar com eles de maneira bem-sucedida. Vamos nos preparar para a conversa com um ditado clássico que é O dinheiro reside no acompanhamento. É um ótimo ditado que aprendemos com Michael Klaus, um dos grandes nomes do nosso setor. Ele nos ensinou que isso é tudo. Outro ótimo autor, Randy Gage, escreveu um livro clássico chamado Fazendo o Primeiro Círculo Funcionar. Pense nisso, eu tenho uns dez clientes e talvez de todos eles, um terço do meu dedo vai ser um líder formador muito bom na minha equipe. E talvez um dedo e meio represente aqueles que querem ser isso. Mas o que acontece com os outros oito e meio, mais de dois terços das pessoas da sua equipe? Elas são clientes. Como elas estão sendo cuidadas? Que tipo de experiência estamos criando para elas? No livro do Randy, ele menciona que se realmente dedicarmos tempo nos concentrando na experiência dos clientes, literalmente podemos dobrar ou triplicar o nosso volume. Pense nisso, veja qual é seu volume de equipe agora e pense no nível de atividade da equipe. Como os clientes estão engajados em uma experiência compromissada e em como você pode criar um ambiente que os incentive a escolher melhor? O que poderia acontecer ao volume da sua equipe? Essa é a premissa da nossa conversa nesta metade da página. Uma das coisas a fazer logo de saída é existe um quadro laranja de dicas aqui no cronograma, sugerindo, vá ao escritório virtual. E no resumo da genealogia, você pode verificar a retenção. Você pode ver a retenção da equipe toda ao digitar o seu número de identificação. Isso lhe ajuda a ter feedback e você pode escolher o número de níveis. Quer ver a equipe toda? Quer ver os sete maiores níveis? Pode ver aquilo em que quiser focar. E pode também fazer isso em qualquer linha da sua equipe. Pode colocar só um dos líderes da sua equipe, verificar a retenção da equipe dele, ver as diferenças entre as linhas e se perguntar por que essa equipe tem retenção mais alta e esta outra parece estar ficando para trás. O que estão fazendo de diferente? O que fazem que é eficaz? Voltemos ao Guia Training e a esse cronograma particular de sucesso dos clientes novos. O conceito aqui é liderar o formador de rede. Novamente, está neste guia, o líder passando a Elite, Premier e Silver. E queremos ensinar esses princípios bem cedo, a certas habilidades cruciais para o nosso sucesso na construção do negócio. E muito do sucesso vem de um alicerce sólido e esse tipo de coisa é o que cria o que chamamos de renda residual. Se as pessoas não comprarem produtos no longo prazo, não teremos formado uma adutora de renda residual. Isso é básico e fundamental para o nosso sucesso. Eu adoro falar sobre isso e de como abordaremos. Assim, relembramos a história de como as coisas aconteceram e apresentamos as possibilidades. Eles foram a uma apresentação e nós os cadastramos. E aí que vamos retomar a história. O que acontece no acompanhamento após o cadastramento? A primeira coisa muito boa é algum tipo de conexão. Costumamos chamar de boas-vindas, uma mensagem de texto, um e-mail. Provavelmente isso é uma resposta típica. A do Terra até envia um e-mail e, claro, você pode decidir fazer o que eles fazem, repetir isso. O que gostariam de receber como boas-vindas? Você pode dar coisas pessoalmente, adicionar uma apresentação, enviar algo pelo correio. Existem várias maneiras diferentes e convidamos você a dizer, certo, existe um princípio no acompanhamento que é especialmente colocar o guia-viva nas mãos deles. Isso vai preparar vocês dois para o próximo passo. E como você gostaria que isso acontecesse? Quer que receba um guia na apresentação, pelo correio? Vai se reunir pessoalmente para uma visão geral do estilo de vida e entregar o guia ali? Existe um intervalo de tempo entre o cadastramento, seja numa aula ou em uma instrução individual, e a visão geral do estilo de vida. Isso pode acontecer de vários modos. O intervalo está no cronograma. O primeiro passo é dar boas-vindas e informações, como o que estamos fazendo, para onde vamos, como receberão apoio, e apresentá-los a essa nova família a qual se filiaram. O segundo passo nesse cronograma é realizar, de fato, uma visão geral do estilo de vida. Isso é vital. Isso é tudo. No Guia de Colle é ensinado todo o conceito da visão geral do estilo de vida. Está ali detalhado, passo a passo, como tornar essa interação bem-sucedida. O que é incentivado ali, é claro, é tornar esse momento significativo para eles, porque é, na realidade, o segundo cadastramento. Um de nossos presidential diamonds, Paul Evans, na Austrália, com 15 anos de experiência em vendas antes da do Terra, e muito bom em ensinar, disse, este é o segundo cadastramento. Tem todo um trabalho. Escrevemos o nome da pessoa, limpamos a sala de estar, damos um jeito no cachorro e nas crianças, eles vêm, oferecemos água com Smart & Sassy, eles comem brownies com óleo de hortelã e pimenta, fizemos tudo isso. E eles foram à apresentação. Nós os convidamos a se cadastrarem, a mudarem a sua vida, e agora o quê? Vamos largá-los sozinhos? Não. A hora é essa. É quando mudamos a vida deles. E o Paul diz, de modo maravilhoso, esse é o único seguro comercial que você pode comprar. Esse é o momento de fazer a diferença. Convenhamos, quando aprendeu sobre os olhos, você disse, eu sei exatamente o que estou fazendo? Ou você pegou a caixa, a carta de boas-vindas, olhou para a caixa e pensou, nossa, o que foi que eu comprei? Tem uma quiroprática extraordinária na minha equipe e eu nunca vou esquecer que há alguns anos ela comprou um kit de soluções naturais. Uma mulher inteligente e quiroprática realmente envolvida com saúde natural e bem-estar. Mas eu me lembro porque ela me disse que quando pegou a caixa no correio pensou, o que eu faço com isso? Vamos preencher essa lacuna, o acompanhamento é tudo. Não queremos que eles pensem, o que eu vou fazer com isso? Estatisticamente, precisamos dizer que em cerca de 80% do tempo esse tipo de acompanhamento tradicionalmente não acontece. Então, vamos traçar um limite agora mesmo e mudar isso já, mudar isso no mundo do Terra. vamos ter uma nova tendência porque temos este belo guia viva, temos esta ótima visão geral do estilo de vida e a nossa responsabilidade. Podemos conquistar o direito de estar na vida das pessoas, podemos conquistar o direito de tê-las no LRP e de fazerem parte da criação de nossa renda residual. E fazemos isso honrando-as e nos colocando na posição de literalmente mudar suas vidas, o que significa que deverão continuar usando os produtos, certo? Não é uma única compra e sua vida já mudou, principalmente se os produtos ficarem na prateleira. é preciso que tenham vida. Como o Paul diria, temos a oportunidade de assegurar o sucesso do nosso negócio. Temos a oportunidade de estar na frente deles e nos conectarmos e comunicarmos e falarmos sobre o que a pessoa comprou e o que vai fazer com aquilo. Acho que vale a pena lembrar que existem três fases da experiência da pessoa. Primeiro, ela pensa, o que eu tenho? O que eu faço com isso? Digam-me o que é isso? Onde eu uso? Quantas gotas? Eu gosto de chamar isso de nível da obediência, apenas dizer à pessoa o que fazer. Pegue isto aqui, pegue o livro, pesquise nele, vamos colocar isto aqui, você faz a pessoa começar bem. Avançando no cronograma, sugerimos que as experiências precisam continuar. O próximo passo é a educação continuada. Se você for até o Guia Lidere, vai encontrar uma página quase no final do guia chamada Desenvolva Clientes Fieis. A recomendação é folhear as páginas do Guia Viva e examinar todas as possibilidades que existem de educação continuada. E se eles continuarem trazendo o Guia Viva e essa for a ferramenta, perfeito. A rota de emoções está ali. A limpeza verde, cuidados para a pele, o corpo, o cabelo, detox de 28 dias, como ajudar os filhos a serem saudáveis. Tem tantos assuntos ali. Esse pode ser o livro de estudos. Quer seja uma reunião virtual, as pessoas estejam reunidas na sala. Eu tenho uma Blue Diamond e adoro a filosofia dela de como ela incentiva os seus formadores de rede a crescerem. Ela diz que ninguém precisa ser especialista, mas alguém pode reunir os outros. Então, logo de saída, os seus novos formadores de rede traziam pessoas e reuniam as pessoas na sala de alguém se fossem locais, quem sabe em uma noite da semana. E aí, compartilhavam a nossa filosofia toda. Temos um novo plano 8020 aqui na Luterra que se chama O Livro e a Caixa. Você consegue resolver um mínimo de 80% das prioridades de saúde em casa só consultando esse livro. E se pudermos nos reunir com nossos colegas e praticar isso juntos. Depois, a próxima sugestão é dizer, que tal outra visão geral do estilo de vida? Então, ao percorrermos o cronograma, quero que pensem na experiência que estamos criando para as pessoas e como todo o nosso trabalho é produzir uma comunidade saudável de clientes onde essas pessoas estejam se desenvolvendo e as preparemos para o sucesso. Mas devemos manter simples. Algum tipo de boas-vindas entre a apresentação, o cadastramento e a chegada do kit para ajudá-los a se sentirem animados com o que virá e fazendo-os passar ao próximo passo que é a visão geral do estilo de vida que agendou. Pode ser individualmente ou em grupo, há várias maneiras de fazer isso. Tem um ditado que diz que você é tão bom quanto o seu próximo evento ou é tão bom quanto o próximo passo. Assim, o próximo passo é algum tipo de educação continuada. Talvez você seja o upline que vai fazer talvez seja o downline que está aproveitando o que é feito. Talvez esteja usando a série Empowered Life. Isso é algo para se aproveitar. Talvez usar o guia viva, mas fazer as pessoas passarem da visão geral do estilo de vida para a educação constante, para empoderá-las continuamente. E pense no seguro do negócio. Pense sobre uma segunda visão geral do estilo de vida. Talvez 60, 90 dias depois. Talvez um pouco antes seja melhor. Quando eles possam voltar. Lembre-se, o passo 1 era obediência. Apenas diga a eles o que fazer. Faça-os experimentarem, confiarem em você e seguirem o seu conselho. Eles vão voltar e o próximo estágio é a exatidão. Eles vão dizer como eu uso exatamente para tal coisa. Onde eu aplico isso exatamente? Quantas gotas exatamente? Eles vão voltar com uma lista de perguntas e dizer coisas como Puxa, se o óleo funcionou para isso, será que poderia funcionar nessa situação também? Quem está conduzindo a conversa agora? Eles. Agora, em vez de você dizer eles que estão perguntando e pedindo mais instruções, Então, ao prosseguirmos nesse processo, convidados pelo cronograma, como formamos uma comunidade saudável de clientes? Nos tornando quem somos naquilo que fazemos. Pense em você mesmo com os olhos e o que você faz é quem você é, é o que você deseja alcançar. É a primeira coisa que pense. Eu tenho uma prioridade, como eu vou resolver isso? Eu tenho um livro, eu tenho uma caixa, eu vou resolver. Nós estamos aqui para criar um ambiente onde eles sintam essa mesma facilidade. Isso é fazer bem um trabalho, é trazer os clientes não só por um minuto, mas embarcá-los em uma qualidade de vida melhor. Isso conclui a primeira metade da página onde estamos falando de um cronograma de sucesso para o cliente. Agora, apenas uma observação. E se as coisas não saírem perfeitas? Talvez a pessoa tenha ficado inativa, talvez subativa, que é quando a pessoa não faz um pedido LRP de CPV todo mês ou outra qualificação que queira usar. Existe algo que possa fazer? A resposta é sim. Você pode fazer qualquer uma das coisas sobre as quais falamos. Você fez uma visão do estilo de vida com as pessoas e estaria na hora de fazer outra? Eles têm educação permanente a qual possam recorrer? Você ou sua online está proporcionando isso ou está se beneficiando da série fantástica a Empowered Life? Isso nunca acaba, certo? Sempre existe a possibilidade de reescrever alguém para sua qualidade de vida e trazer a pessoa de volta ao cronograma e aí restaurar aquelas atividades e mergulhar nas ferramentas e nas ideias da biblioteca e nas coisas que você tem que aproveitar para te ajudar. Talvez haja um script que você possa usar ali na biblioteca de ferramentas que possa ajudá-lo a dar uns telefonemas de ativação e convidar as pessoas a se envolver no processo que acabamos de ver. Tá, mas agora vamos passar na segunda parte da página que fala dos clientes e a propósito todo mundo é cliente, certo? Inclusive nós mesmos então eles devem ter uma ótima experiência porque essa é a energia ou a água que move o nosso moinho. Chamamos isso de lançar formadores de rede. De modo bem simples o que nós acabamos de falar é tudo, certo? Conseguir que alguém vá a uma apresentação cadastrar a pessoa e fazê-la aderir ao estilo de vida que ela disse que queria. Agora, como fazer a pessoa chegar ao ponto de decidir eu quero compartilhar isso? porque realmente o que fazemos é usar os olhos falar dos olhos e ensinar pessoas a fazer isso. Eu estou procurando pessoas que estejam me procurando eu estou procurando pessoas que como eu queiram levar o estilo de vida com soluções naturais e queiram prover soluções em suas casas. E estou em busca de um segundo tipo de pessoa a pessoa que queira compartilhar como ser um provedor de soluções em casa. É para isso que serve o nosso segundo cronograma. De que modo lançamos com sucesso um formador de rede? De novo, onde retomamos a nossa história? A história aqui no cronograma indica que temos alguém comprometido e isso ocorreu por meio de uma visão geral bem sucedida do negócio com o guia Construa. Em nosso cronograma temos o compromisso. E agora? Bem, temos algumas ferramentas e guias importantíssimos que pode colocar para trabalhar por você. E eu quero permitir que você veja esse processo não como sendo uma via única mas como múltiplas possibilidades. Algumas pessoas já estão prontas para ir fundo e realizar. Ou talvez queiram fazer isso no fim de semana ou queiram lançar o negócio imediatamente e ir em frente. Ótimo. Eu chamo isso de formador de rede rápida. Talvez eu possa passar com a pessoa o guia Compartilhe e o guia Decole simultaneamente porque vamos planejar e vamos trabalhar com os seus membros potenciais convidando-os a vir e fazer aulas e isso vai ser mais intenso um outro tipo de processo de modo que preciso que estejam muito bem preparados e prontos para agir. Então, a capacidade da pessoa de criar ímpeto e sucesso também será realmente contingenciada por sua capacidade de acompanhar a cada ação porque cada ação traz uma reação ou acompanhamento. Entregar uma amostra ou compartilhar um livreto ou ser saudável pode ser simples gera acompanhamento. Já falamos disso em outras conversas sobre acompanhamento como tema do mês. então precisamos pensar que existem também pessoas que não querem ir tão rápido talvez estejam apenas experimentando de leve e digam eu vou experimentar devagar ou eu não quero construir um negócio mas eu posso ser anfitriã de uma aula então temos também o que chamaríamos de abordagem de decolagem devagar e o cronograma quando examinamos no guia provavelmente vai seguir um tempo de lançamento mais lento em vez de rápido mas eu quero que saiba que essas possibilidades existem para que aproveite as ferramentas do melhor modo para o seu formador de rede você vai descobrir isso no processo de lançamento porque o guia decole e o guia compartilha andam de mãos dadas e no guia compartilha estamos concentrados nas coisas importantes que são exigidas para basicamente construir um negócio na doterra ou seja fazer uma lista expor as pessoas da lista as possibilidades e é para isso que serve o livreto ser saudável pode ser simples e por isso a segunda coisa do cronograma é o anfitrião você vai dar à pessoa uma visão geral de como ser anfitrião repassar os detalhes de como realizar uma aula de sucesso uma instrução individual ou o que seja a pessoa tem a lista de nomes e vai abordar as pessoas da lista e vai compartilhar com elas o livreto ser saudável pode ser simples aí já vai ter marcado apresentações essa é uma parte crucial do processo convidar alguém para algo lembre-se você é sempre tão bom quanto o seu próximo evento ou o seu próximo plano então a pessoa agendou você ajudou a organizar e talvez você esteja lá com ela para realizar a aula e agora ela vai convidar pessoas para a apresentação e a apresentação vai acontecer pode ser uma aula podem ser instruções individuais e nós queremos o sucesso dessa pessoa e como descobrir se ela é uma formadora de rede comprometida e capaz se ela for comprometida vai fazer o que você disser para fazer e seguir esse processo e se for capaz vai fazer cadastramentos esse é um ótimo teste para vocês dois sabe vamos fazer uma ou algumas apresentações cadastrar algumas pessoas sentir como é o processo e é claro tem o livreto essa é a próxima coisa do cronograma e é crucial uma das primeiras habilidades que ensinamos as pessoas a fazerem além de compartilhar e convidar é acompanhar isso é perfeito uma das primeiras coisas que a pessoa aprende estamos voltando para o início do primeiro cronograma é ensinar como fazer visões gerais do estilo de vida de sucesso para ter certeza de que os cadastrados estejam sendo acompanhados esse é um ótimo momento para fazer isso juntos então talvez as primeiras três ou quatro visões gerais do estilo de vida em que você estará lá e pode ser ao telefone pode ser em pessoa pode ser em grupo mas a pessoa aprenderá com a experiência a maioria das pessoas aprende melhor assim e depende de você se o lançamento foi mais lento com os poucos cadastramentos que aconteceram o guia decole pode ser apresentado e podemos nos aprofundar vamos seguir o sistema da adutora e o resto do cronograma mostra o guia decole mostra os canos e basicamente os detalhes do resto do processo de lançamento e aí então é que veremos um enorme E no cronograma para dizer que chegamos a IT então vamos continuar vamos passar ao guia treine e avançar no processo isso é lindo você tem os cronogramas do sucesso aqui de como trazer um cliente a bordo como lançar um formador de rede quais são os passos existem algumas variações principalmente com formador de rede porque as coisas podem acontecer em uma ordem diferente eu chamo isso de embaralhar e eu pergunto certo qual guia virá primeiro mas eu vou usar todos eles é só uma questão de quando eu vou colocá-los naquela ordem porque de novo cada ação traz uma reação é preciso acompanhamento se eu falar a alguém da possibilidade de que os olhos podem estar em sua vida a pessoa merece saber mais para poder decidir se cadastrar e se a pessoa quiser então com certeza precisa ser acompanhada e eu tenho o direito de tê-la como cliente de longo prazo dizendo a ela como pode fazer pedidos e maximizar a sua condição de membro e utilizar o programa de recompensas por fidelidade existe instrução e coisas que continuarão a apoiar a pessoa com sua meta de ser a provedora de soluções em casa depois como informador de rede a pessoa só quer falar da mensagem dizer às pessoas olha você pode ser um provedor de soluções na sua casa olha que extraordinário eu posso falar sobre isso nós queremos ajudar a pessoa a ter sucesso quando a pessoa dedica um tempo de sua vida para pensar naqueles que ama e naqueles com quem fica animada para falar dessa mensagem ela vai querer fazer isso eficazmente a meta aqui de novo é mudar uma vida então vamos ajudar a pessoa a ter sucesso vamos ensiná-la a passar pelo processo e ter a certeza de que cada passo aconteça com sucesso para que ela comece a construir sua esfera de influência também e é assim que crescemos juntos é assim que criamos um movimento de bem-estar no planeta inteiro é isso que temos feito e agora temos muito mais precisão e temos esses cronogramas para as pessoas não terem que adivinhar o que estão fazendo está tudo definido não há dúvida de que o acompanhamento conjunto é muito bom caso você não tenha ouvido da primeira, segunda ou terceira vez um chamado à ação é comprometer-se a fazer 100% do acompanhamento de suas visões gerais do estilo de vida com cada cliente e ensinar as pessoas da sua equipe a fazerem o mesmo meu nome é Seth Rizami e vamos falar do valor da retenção e como isso afeta seus ganhos quero falar um pouco sobre por que a retenção é tão importante eu diria que a retenção provavelmente é a coisa mais importante do contrário você não estará de fato construindo uma adutora de renda residual se estiver familiarizado com a história do que significa uma adutora de renda da qual conversamos da visão geral do negócio ou no guia construa naquele documento falamos sobre a diferença entre carregar baldes e criar uma adutora financeira não é possível criar uma adutora financeira a menos que você incorpore a retenção à sua equipe do contrário você estará apenas tentando recrutar mais que o desgaste e é isso que a maior parte do marketing de rede faz o motivo do marketing de rede em geral ter baixa taxa de retenção é porque eles realmente não tem sistemas constituídos para assegurar que as pessoas estejam usando seus produtos como fazemos e como você deve fazer se você estiver construindo um negócio com a intenção de se aposentar de ter renda residual de longo prazo pela vida toda que pague bem nos últimos anos de sua vida então esse assunto provavelmente é a coisa mais importante que o virá de outro modo você estará apenas cadastrando pessoas até que elas parem de fazer pedidos ou desistam e terá de substituí-las cadastrando mais pessoas e isso pra mim soa como carregar baldes então se você quiser criar uma adutora financeira terá de ficar bom na geração de retenção em sua equipe a boa notícia é que de fato é bem simples criar retenção em sua equipe e os produtos do Terra são poderosos o bastante para que a retenção seja automaticamente bem mais alta do que seria normalmente deixe-me dar alguns conselhos sobre coisas que você pode fazer para criar esse tipo de retenção a primeira coisa é que quando se dirigir à sua rede e estiver apresentando os olhos essenciais às pessoas inicialmente e após elas terem se cadastrado você deve se perguntar como posso acender a paixão pelos produtos em minha equipe e isso acontece de várias maneiras vou dizer quatro maneiras de você acender a paixão pelos produtos na sua organização a primeira coisa é que depois que você cadastrou alguém precisa certificar-se de usar o guia viva ou a visão geral do estilo de vida isso precisa tornar-se parte da rotina diária de funcionamento do seu negócio na minha opinião esse documento provavelmente é mais importante do que a aula inicial ou qualquer outra coisa porque cria a taxa de retenção que você busca e no momento de usar isto quando eu cadastro alguém no processo de inscrição quando estão preenchendo o documento nesse momento eu digo o próximo passo é agendar uma visão geral do estilo de vida onde vamos poder ver os benefícios de sua condição de membro do Terra e como usar os produtos na sua vida diária as pessoas adoram isso porque esse é o suporte ao cliente que todos eles esperam muitas pessoas têm medo de se cadastrar e ser esquecidas isso diz a elas que seu cadastramento não é o ato final na verdade é o começo de um novo estilo de vida e isso começa com você falando da visão geral do estilo de vida repetindo quando a pessoa estiver se cadastrando você vai dizer nosso próximo passo é agendar uma visão geral do estilo de vida onde vamos poder ver os benefícios de sua condição de membro e mostrar como usar os produtos que você acaba de comprar é a primeira coisa tem que fazer parte de seu processo de construção senão as taxas de retenção vão cair agora quero dar a vocês algumas maneiras como temos usado isso com resultados surpreendentes uma de minhas equipes tinha menos de cerca de 27% de taxa de retenção que é bem baixa considerando que a taxa de retenção global da do terra é de 65% mas eles não sabiam como fazer isso então em uma de minhas viagens até lá passamos o tempo todo ensinando sobre a visão geral do estilo de vida não demos aulas e nem mesmo falamos sobre o negócio simplesmente fomos até cada pessoa que já tinha se cadastrado e já tinha sido apresentada aos olhos e ensinamos a visão geral do estilo de vida em dois meses ali a taxa foi de 27% a 59% rápido assim portanto você pode reverter a situação não importa onde esteja seu negócio você pode reverter isso rapidamente e também se você estiver apenas começando se começar a fazer isso sua taxa de retenção pode chegar na casa dos 90% se estiver usando isso da maneira certa além disso quando estiver falando da visão geral do estilo de vida com as pessoas deverá se tornar um mestre dos produtos de consumo e o que eu quero dizer com isso é que ao repassar o guia viva você verá os produtos de consumo da do terra especificamente esta sessão aqui que é a sessão sobre alimentar-se bem que se encontra na base da pirâmide de bem-estar do terra você precisa se tornar especialista nessa base explicando os produtos em particular vamos falar sobre com o que você deve se familiarizar bem fique bastante familiarizado com o Lifelong Vitality esses suplementos aqui o Terrazyme a enzima digestiva e o PbAssist que é o probiótico se você conseguir explicar a alguém por que esses produtos precisam fazer parte da vida da pessoa regularmente vai criar uma retenção enorme em sua organização de fato eu me lembro que assim que estava começando na do terra comparecia o que era chamado de treinamento avançado sobre produtos íamos lá e aprendíamos sobre alguma coisa diferente dos olhos e eu me lembro de estar em uma apresentação onde estavam descrevendo suplementos Lifelong Vitality no fim da apresentação Rod Richardson que é o meu cadastrador estava lá ele se dirigiu a mim e disse eu acho que se eu não tomar o Lifelong Vitality eu vou morrer e para resumir é isso que você deve fazer educar as pessoas de um modo que adorem os produtos de consumo e o produto mais consumível é o Lifelong Vitality porque é algo que as pessoas tomam todos os dias o Terrazyme que é a enzima digestiva que as pessoas também devem tomar a cada refeição e o PbAssist que é um probiótico esses são produtos simples que todo mundo precisa usar e se você não souber explicar esses produtos de um jeito que as pessoas fiquem interessadas e dispostas a usá-los provavelmente deve se reunir com seu upline ou examinar os muitos treinamentos que a do Terra oferece online e familiarizar-se muito bem com esses produtos aprofunde-se fique muito bom em explicá-los e se ficar bom nisso você vai aumentar bastante sua taxa de retenção a segunda coisa que você pode fazer para aumentar a taxa de retenção é quando estiver ensinando sobre produtos de consumo também deverá incorporar um livro de consulta que explique como usar os produtos regularmente quando eu cadastro alguém sempre tenho usado desde o meu começo na do Terra um livro de consulta avançado que ajuda a pessoa a entender como usar os produtos regularmente esse livro de consulta é o que eu ofereço para as pessoas como incentivo para se cadastrarem assim quando alguém se cadastra eu digo isto se você se cadastrar hoje à noite e definir um pedido LRP para o próximo mês vou dar a você esse livro de consulta de graça esses livros custam geralmente cerca de 20 dólares de modo que representam um investimento significativo que estou fazendo naquela pessoa mas o que aprendi foi que sem um livro de consulta a taxa de retenção cai porque as pessoas vão comprar os olhos e ficar olhando para eles contemplando e imaginando como fariam para usá-los mas se tiverem um livro saberão exatamente como usá-los vão usá-los até acabarem e depois vão fazer um novo pedido só isso vai aumentar bastante a taxa de retenção quando eu fui apresentado a do Terra Rod que me cadastrou fez a inscrição assim ele foi à minha casa e me deu um pacote com três olhos e um livro ele disse tenho um presente para você ele me ligou um dia e disse tenho um presente foi à minha casa e me deu três olhos lavanda, limão siciliano e hortelã pimenta e o livro de consulta eu me sentei e li aquele livro fiquei completamente fascinado com ele e li até o fim quando terminei estava pensando puxa, se isso é verdade eu quero saber mais e comecei a usar os produtos comecei a ligar para os familiares e dizer ei, há quanto tempo você tem passado por esse problema específico na sua vida vamos experimentar isso e tudo isso aconteceu porque eu tinha o livro se eu não tivesse o livro não saberia nem mesmo como recomendar os olhos a outra pessoa ou como usá-los pessoalmente então, de novo se alguém se cadastrar e fizer um pedido LRP eu dou o livro a pessoa você vai notar que só por usar esse método em particular minha taxa de retenção aumentou de duas maneiras primeiro eu exijo que eles realizem um pedido LRP e segundo eu dou o livro a eles isso vai lhes dar o poder de usar aquilo que já compraram bem, eu digo você precisa realizar um pedido LRP mas não estabeleça uma quantia mínima que a pessoa teria que comprar em outras palavras não digo se você comprar esse kit aqui e gastar pelo menos 100 dólares no seu LRP não faço isso digo se você colocar qualquer coisa no seu pedido LRP vou lhe dar esse livro o motivo disso funcionar tão bem é porque depois de receberem o kit inicial já agendei um horário para ver a pessoa e lhe dar uma visão geral do estilo de vida quando eu acabar a visão geral do estilo de vida o pedido de fidelidade da pessoa no mês seguinte vai ser bem mais que 100 PV de qualquer jeito então se você estiver usando o livro de consulta e a visão geral do estilo de vida o Guia Viva como suas ferramentas para ajudar alguém a iniciar no LRP empoderando-o ao usar os óleos essenciais regularmente e depois usando um tempo para explicar o Guia Viva a ele em uma visão geral do estilo de vida essas coisas vão aumentar tremendamente a porcentagem de retenção que você terá em sua equipe o terceiro modo de você aumentar a taxa de retenção é fazer treinamento avançado de produtos acabo de mencionar a importância de ficar bom e explicar sobre o Lifelong Vitality o Terrazyme e o PB Assist mas isso é só o começo das coisas das quais você pode ficar bom ao explicar às pessoas e o treinamento avançado sobre produtos é o nome que eu daria a qualquer coisa que esteja além da aula de introdução aos óleos essenciais quando você está começando a ensinar as pessoas sobre os óleos essenciais qualquer coisa que vá além disso vamos começar dizendo apenas isto em sua aula de apresentação a primeira aula que você dá o Lifelong Vitality precisa ser o ponto alto de sua apresentação e não uma observação posterior já vi isso acontecer muitas vezes onde as pessoas ficam tão animadas em compartilhar os óleos que não dão a devida atenção ao Lifelong Vitality então quando estiver dando aula lembre-se disso não é que você esteja dizendo que os óleos não são ótimos mas por mais que os óleos sejam bons o melhor produto sobre o qual você vai falar naquela noite é o Lifelong Vitality ele contém óleos essenciais e foi formulado para ajudar a satisfazer as necessidades nutricionais do seu corpo essa é a primeira coisa que você pode fazer em sua aula inicial certificar-se de que o Lifelong Vitality seja o ponto alto de sua apresentação a segunda coisa que você pode fazer é certificar-se de realizar treinamentos mensais em sua região se não estiver realizando eventos de treinamento mensal em sua área assuma e seja o líder de sua equipe e comece a fazer um evento de treinamento mensal isso pode ser algo pequeno como uma reunião em sua sala de estar com apenas algumas pessoas que estejam em sua equipe encontrando-se uma vez por mês para treinamento metade desse deve ser um treinamento avançado sobre produtos e metade um treinamento sobre negócio na minha opinião eu começaria com um treinamento sobre os produtos e terminaria com um treinamento sobre o negócio mas o motivo disso ser tão importante é que você estará pelo menos uma vez por mês com a equipe todos os que já se cadastraram podem ir e aprender como usar os produtos de um modo diferente ou mais avançado do que usar os olhos básicos para as coisas básicas em que todo mundo pensa por exemplo na semana passada realizamos um treinamento avançado sobre produtos falando de gravidez foi uma aula fascinante dada por uma pessoa especializada e com muito conhecimento do uso de olhos essenciais para essa finalidade e eu achei super útil e todos ali na sala acharam também então dá pra ser bem específico ao fazer treinamentos nessas áreas mas se estiver pensando nos temas dos seus treinamentos avançados de produtos volte ao guia viva e de novo examine a pirâmide de saúde e verá todas essas diferentes áreas alimentar-se bem exercitar-se descansar e reduzir o estresse reduzir a carga tóxica fique bom em fazer treinamentos avançados de produtos em cada uma dessas áreas o que é ótimo com relação a isso é que se você examinar por exemplo em reduzir a carga tóxica uma variedade inteira de produtos muito bons é apresentada para ajudar a reduzir o acúmulo tóxico e você pode fazer um treinamento de uma hora inteira só com produtos dessa sessão específicos para essa necessidade e ainda existem produtos aqui que você pode usar para substituir seus produtos domésticos de consumo seja o creme dental ou os produtos de limpeza doméstica e se você puder fazer treinamento avançado sobre produtos só seguindo o esboço que já lhe foi proporcionado no guia viva isso vai levar sua equipe bem longe se eu olhar esta página bem aqui poderá ver todos os produtos relacionados como possibilidade de alguém usá-los na base da pirâmide todos esses produtos aqui ajudam nos exercícios na administração do peso e em coisas assim e o restante como controle do estresse e de suas emoções pense em todas as coisas que você pode fazer no treinamento avançado sobre os produtos que já estão nessa sessão já falei sobre reduzir a carga tóxica e há outras maneiras de incorporar os produtos nos cuidados pessoais conscientes que mencionei há pouco como a aula sobre gravidez que eu tinha citado basta soltar a imaginação de fato o que descobri ser o mais eficaz no treinamento avançado sobre produtos são as coisas de que você já gosta muito por exemplo se você gosta de como os olhos essenciais ajudam a dar suporte às suas emoções então realiza um treinamento avançado sobre produtos incluindo esse tópico se você se anima bastante sobre como os olhos lhe ajudam nos exercícios ou em qualquer outro tema como acampamento jardinagem limpeza da casa ou qualquer uma dessas coisas de que você goste bastante dê um treinamento a respeito e isso vai ajudar a melhorar a taxa de retenção de sua equipe porque todos que se cadastraram vão voltar continuamente e se reeducarem ou ser mais instruídos sobre os produtos maneiras de usá-los que nunca pensaram e mesmo que sua equipe seja bem pequena mas volte regularmente ela influencia mais do que possa parecer porque essas pessoas vão ensinar a seus amigos e familiares e o efeito de propagação em onda é enorme e vai ajudar muito a sua taxa de retenção a quarta maneira de aumentar sua taxa de retenção é apenas se familiarizando com a técnica Aroma Touch usando-a para sua própria saúde mas também treinando sua equipe na técnica existem treinamentos que acontecem com bastante regularidade se você procurá-los em diferentes grupos do Facebook e em outros lugares na do Terra verá quando as pessoas estão oferecendo treinamentos com relação a isso mas eu tive uma equipe onde estavam tentando aumentar a taxa de retenção queriam um jeito de contatar todos os que haviam se cadastrado que não estavam no LRP e tudo o que fizeram foi ligar para as pessoas e dizer Oi, você já recebeu a técnica do Aroma Touch? e as pessoas respondiam não e aí eles diziam gostaríamos de ir a sua casa e lhe aplicar a técnica gratuitamente então a pessoa ia até aquela casa montava a mesa de massagem e aplicava a técnica do Aroma Touch primeiro é uma experiência extraordinária mas isso na verdade reacendia a paixão daquela pessoa pelos olhos essenciais e as pessoas se inscreviam no LRP depois da técnica Aroma Touch algumas delas também queriam incorporar adicionalmente aquilo em casa pense só nesses tipos de maneiras como você pode servir a sua equipe às vezes as pessoas podem cobrar por esse tipo de coisa aquele líder em particular só usou isso como um modo de envolver de novo as pessoas reconectar-se com sua equipe o que permitiu que se animassem mais com os olhos e usassem-nos mais na vida diária se você se sente sobrecarregado e está pensando por onde começar para aumentar sua taxa de retenção concentre-se em uma coisa se eu pudesse lhe designar uma única tarefa seria agendar visões gerais do estilo de vida com um guia viva essa é a principal coisa que você pode fazer para aumentar sua taxa de retenção essa única coisa provavelmente vai melhorar a taxa de retenção da sua equipe mais do que qualquer outra coisa então volte as pessoas que já se cadastraram e convide-as a se reunir com você onde possa mostrar e repassar o guia viva com elas mostra-lhes como melhorar seu estilo de vida ao implementar os produtos do terra dessa maneira e no futuro ao cadastrar pessoas durante o processo de inscrição marque a visão geral do estilo de vida com elas bem ali se fizer essa única coisa vai ver uma grande melhoria na sua taxa de retenção do terra empowered success treinamento de negócio equipe eu estava repassando alguns cheques antigos da do terra hoje de manhã e encontrei um de 13 dólares e 73 cents no mês inteiro isso foi 4 ou 5 meses depois de eu ter me cadastrado parece que não vale muito a pena quando você sabe que não está sendo pago por aquilo que vale mas lembrem-se isto não é um emprego estamos construindo uma adutora não conheço um único líder na do terra que tenha feito o que devia fazer e dedicado trabalho e esforço consistentes que jamais tenha se arrependido pensem nisso a maioria de nós está compartilhando algo que provavelmente estaria compartilhando de qualquer jeito estamos ajudando aqueles que precisam de nossa ajuda e desejam um jeito melhor não dá para ter sucesso neste negócio sem mudar incontáveis outras vidas ao longo do caminho as pessoas vão agradecer a você para sempre e sentirão muita gratidão por você porque foi você que as apresentou as ensinou ou compartilhou com elas esses olhos fantásticos já faço isso há tempo bastante para saber qual é o processo geral pelo qual todos passam ao tentarem construir seu negócio da terra também sei qual é o resultado para aqueles que se mantém nisso os que decidem se comprometem e são consistentes temos muita gente em nossa equipe que não poderia nem sonhar que sua vida mudaria tão drasticamente ao ajudar os outros sou uma dessas pessoas lembrem-se vocês não são diferentes de ninguém que tenha encontrado o sucesso na do Terra acredito firmemente que o único jeito de falhar na do Terra é desistindo vocês todos têm me inspirado sou grato pelo tipo de gente que a do Terra atrai obrigado por tudo que fazem para mudar vidas inclusive a sua própria eu sei como é ser elite premier um novo silver etc e frequentemente em nosso negócio temos pessoas que nos procuram e dizem sabe estou tentando duro trabalhando como um condenado e investindo um tempão nisso conversando com um monte de gente dando aulas e meu pagamento dividido pelo número de horas que estou trabalhando ou que dedico ao negócio na média dá apenas 1 dólar e 27 por hora ou 2 e 75 por hora e dizem parece que não estão me pagando o que mereço e eu digo você está absolutamente certo agora você não está recebendo o que vale você está construindo uma adutora e isso leva tempo desde que você enxergue o quadro geral e saiba o que acontecerá no futuro que o seu tempo valerá muito mais fico muito feliz que tenha tomado este caminho permanecido nele e tratado isso como um negócio e decididamente isso valeu a pena muita gente me pergunta onde você está agora qual é o seu ganho e eu fico feliz de informar a vocês que aqueles 15 dólares agora dobraram na verdade dobraram para 30 só que a cada 15 minutos 24 horas por dia o dia todo 7 dias por semana 365 dias o ano inteiro então pode-se dizer que ainda bem que não desisti o único jeito de falhar na doterra é desistindo Jared Winger Acomol Legenda Adriana Zanotto